Agora é hora, é uma hora importante do BG Esporte, é hora de porrada no BG Esporte. O repórter Douglas Bandeira foi até uma academia de boxe, vai mostrar um pouquinho por que essa luta está cada vez mais popular entre as mulheres. E acreditem, ele gostou tanto, mas tanto, que até entrou no ringue, veja aí. É porrada aqui, é porrada ali, ginga pra lá e pra cá. Pois é, esse é o boxe, esporte com grandes nomes. Quer exemplos brasileiros? Acerino Popó Freitas e Maguila. Agora exemplos internacionais, Mike Tyson, Mohamed Ali. Aí você pensa, tá, esse é um esporte exclusivamente masculino? Claro que não, né? Tá vendo essa mistura? Pois é, nessa academia, tanto homem como mulher podem ser considerados como praticantes. O quanto o boxe é importante pra ajudar a mulherada primeiro a manter a forma ou chegar a forma, né? Pede muita caloria, tipo... É, eu acho que ele ajuda bastante a quem tá buscando uma melhor forma física, o condicionamento físico, e ele tem um gasto calórico bem alto durante o treino, assim. Nós temos exemplos distintos de praticantes. Uma começou faz pouco tempo. Comecei a praticar pra emagrecer realmente, pra condicionamento físico, e hoje eu já me vejo em cima do ringue, lutando, defendendo a bandeira da nossa academia, e podendo evoluir sempre. E a outra parece que pratica desde o berço. Fui fazer judô por causa do meu irmão na escola, ele saiu e eu nunca mais parei. Luisa, e agora você hoje luta profissionalmente? Sim. Luto judô profissional, luto wrestling, aí tô tentando boxe, MMA, carreira do Muay Thai também, treino faz um tempinho. Primeiro é o jeito que eu vim, eu não vim como um praticante de boxe, sapato social, calça, né, camisa social, não vou ser um bom praticante, mas antes de eu ir pro ringue lá, tem que ter umas aulinhas aqui com a professora, né, professora? Vamos começar por onde? Vamos lá. Por onde? Bandagem e luva, vamos lá. Ah, oi, Helena Cleto, é você que devia estar aqui, viu? Era você. Tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado, tá tranquilo, tá favorado. É, não é ele. Ai, eu não sei. É, tá rindo de alguma coisa ali, ó. Mostra ali, mostra ali, mostra ali. Tão rindo das porradas que eu levei aqui. É isso, basicamente, basicamente. Ó, gente, bacana. Esporte legal, tanto pra mulher quanto pra homem. E olha, bate forte pra caramba, tá doendo meu braço aqui. Tá doendo, tá doendo. Mas é isso aí, ó. Mulherada, tá em casa, tá sem fazer nada, quer praticar alguma coisa, por que não vir pro boxe, né, Helena? Exatamente, né? Treinar, manter o físico, ficar em forma, saúde, tudo. Autoestima, principalmente. É isso aí. Inclusive, a autoestima desse repórter que agora tá alta. Tá alta.